Música Pessoal, aqui está mais um vídeo desta vez estou a jogar SvenCop com o Franzi e desta vez estou com o Lizard só que morreu aqui na questão DICK só que infelizmente morreram os dois a caminho deste sitio tal como no episódio passado por isso não mudou muito e eu no episódio passado morri por causa desta coisa aqui olá 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 é que o da aranha é essa randa a me contar na chamada quero ser velado viu o chá que delician e estudei pelo buroquinho como que foi isto? pois foi realista demais fui eu, porquê? porque foi realista demais para mim Miguel, tinha uma coisa importante para te dizer O que é Chico? estas prontos? Estás ao abrir mesmo? Sim comia-te Sério? Não! Sim! Que delícia! Não, você não iria! Sim, eu iria! Ai! Ai, ele aqui! Just go suck a dick, suck a dick, suck a dick Suck a motherfucking dick, suck a dick Suck a dick, suck a dick Primeiro, vou lá copyright, segundo, este vídeo vai ser para mais 18 Não vais nada, vou lá copyright Achas que alguém quer copyright essa música? É só go suck a dick Copyright pra isso não existe Tá bem, mas vou violar os termos do Youtube Queres ver tu ou não gosto de copyright? Ya, já não vais ganhar um centime React Não, nem um centime ganha React channels Reactions to Sven Coop React Miguel Vamos reagir a tua mãe Reagir a tua mãe Ah, agora deu Leaf is here Leaf is there Triggered Sério? Agora eu tenho que esperar que esta posta carrego vai demorar mais foto a gravar Olá Baby girl, what's your name? Let me tell to you Let me tell you Oh, I'm going to copyright this video Why don't you fuck me On my asshole Why don't you fuck me On my asshole Enfinn You wanna save me Nah, nah, nah Let me tell you Ogon You wanna suck I Can you on my asshole Can you marry anything? Would you like some nick? Yes You need some hu You need some dick Well I tell you mine You can carry Take yourself Ah! Lift teachers, helpists ai ai até por isso ele viveu já sobreviveu tem um curado caraca de fogo manda-me a ele como é que sobreveste isso eu gaste a cama a chupar nós somos tão perversos faz uma mirada também ooooooo olha onde é que vocês foram eu fui para a venta e tinha buscado ele ganhou uma munição deslavada eu vou ali mesmo para ir buscar a munição em la gama vocês foram para a esquerda ou para a direita chico rito eu vou sair agora sai sai de caminho sai passa espera vai lá a ter a ver se com o grande da frente miguel fica chancado se já disser que já vi já fico antes íamos ali eu vou aqui eu vou ver de novo e vou reagir completamente como se fosse a primeira vez ok não tem nada aqui porque podes ignorar isso finally é um coiso de melhor que o meu tem calma foda-se já estou cheio de munição para a minha shotgun jesu miguel mas esta engraçado o vídeo esta engraçado olha eu laguei eu e o que é o que eu vou e o que eu amo e o que eu e o que eu sei o que é que é a maior parte do que o exigio das minhas apresentações do sul eo eo que ele são mais um março marco efe em acho que é o 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 processo a fã da época de esta forma os outros não mudam a taxa a partir da porta o meu estímulo isto é o teu melhor amigo de vista até agora não foi, acho que sim Miguel, sabes a Mariana? ela disse que era um imambulante mas é chico, o que que tu queres? eu sei que sou engraçado mas também não sou imambulante e é chico pesquisa isto no youtube naoito estás... Skype o que é que vou aqui na Ventuinha? olha porquê que ainda estás ai na Ventuinha? nós já estamos aqui na cozinha eletrificada da vida o canal deste gajo qual? esse gajo que o Belli TV eu tenho um gajo vai tu a frente vai tu a frente que tu te mata os gajos com as jovens pera ai eu quero decorar eu nem sei ainda com vocês estão estamos numa ventilação mas nada ai esquece-me sempre disto também fogo espera ai Miguel quando eu os encontrar eu vou ver tive uma série chamada comment alert olha agora abri uma porta para tu vires ta ok bom indo ai não me mates ele saltou por cima de mim e acertou-te nós não gostamos de mim ok o nome não me é estranho eu já ouvi esse nome em qualquer lugar é muito capaz de eu já ter mostrado cao fogo eu prescrevi é que não deixava eu avançando ou vou aqui este sitio é tipo com o que esse clube não é tipo um pingue ou isso sim sim é isso ah o caubel é aquele gajo que fazia aquelas séries do clube não mas vê que aumenta a wards que aumenta a wards ah 15 ou o mais recente mas agora não vou ver ok agora estou a jogar quando acaba de jogar eu vou ver eu estou tentando puxar esta caixa eu estou tentando puxar esta caixa oh miguel já viste o and people go full retarded já viste miguel wtf olha ela a flutuar miguel eu tenho uma ideia melhor para isto estás a ouvir gay estou já viste o and people go full retarded ai bugou que nojo a puto na ca... miguel se responde oh oh consegui ah não eu estou aqui preso o que que eu faço com vim para aqui para cima o que que eu ganho comigo para aqui para cima nada eu não consigo subir ok onde é que ele ta tu aqui miguel miguel gay sim chico ah já viste o and people go full retarded olha podem não falar sobre estas coisas no meio do video isso é um bocado mau ah as tuas já são vitórias não estou nada estão não estão pessoas vai-te embora oh miguel estás me ouvir ou não estás a ouvir estou 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 ouvir é já viste o and people go full retarded yes é engraçado tipo é das minhas compilações que existe ah já consegui subir fogo bom já estou longe para caraca eu está aqui um bichinho um outro fogo fogas não morre ok agora vou descer aqui numa caixa está aqui um médico morto vou para a esquerda está aqui um save está aqui uma arma onde tu estás? ah olá estou aqui atrás de ti eu estou muito avançado já é e não nos apanharmos a armas e tudo brinquedos perigosos estou aqui a avançar a força de todas ou seja nós nem se vê nós nem se vê e isto é o mesmo lugar não fizes a porta Eu sinto-me mais como que estou a fazer um outro do Half-Life do que a jogar a subir no copo neste momento. Como é que eu passo agora? Olha fodeu, eu consigo passar. Ah, já subiste as escadas? Estas a ouvir? Eu já subi as escadas ao tempo. Posso passar? Obrigado. Eu acho que não é uma boa ideia estar aqui a roxar, pois não. Estou a descobrir por onde é que tenho que ir. Eu não sei. Eu puxei até está-me a correr bem. Vem por mim. Mas eu estou a ir para a demunição, por isso eu não... Ah! Ui, ui, ui. Não, não, não. Fodeu! O que é que eu faço agora? Ainda para matar os que eu faço agora. E eu? Hã? Eu ta? Como? Espara pails Daqui a um bocado chegamos a level changer Vocês pedem tempo comigo por isso Olha que eu tenho um checkpoint Ah, espera, vou finalmente E isso tu a teres de vida agora? Genius Sério? Não sou muito inteligente depois não? Vou usar assim a de vida, vou usar assim a de vida Não dá para usar em mim mesmo Ok, não dá Então, e agora ta aqui um Ok, matei-o Matei outro É para mim que eu perdi mais tudo É estúdio? O que é? Ah, não esquece Aí que eu trai uma coisa que posso-me curar, estou-me a curar agora E gastei tudo, isto tomara muito a recarregar O que? O que é? 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 O que é que eu tinha que fazer aqui? Ah, pois já me lembro O que é que está a serinha? Aqui Isto está demorando umasedo de tempo a recalhar comigo Ih, esquece, recoveredou agora Mal falas Aqui E granadas? Obrigado, obrigado. Pé, 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 pé! Não dá para apanhar estas? Estas são as escadas. Então só tenho 10 de granadas. Estas aqui tem mais. Isto não tem nada. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Vem embora, ó preto. Eres a esmorracista tu! Apanha esta senha de eletricidade aqui. Estás todo vulgado. É ele, pois é, vocês já estão juntos porque ele morreu, não foi? Continuamos a level change também a estar connosco. E tu, tipo, no talho? Sabes o talho? Eu também estou no talho. Ah, eu estou aqui. Meu Deus, estão todos no talho. Ah, olá. Estou aqui, estou aqui. Como é que sou? Não sabes? Não sei. Não sei. Ah, olá. Está aqui o médico. Apanha aquela seninha, tu precisas mais que eu. O que é que é isto? Ok, eu quero é saber como é que sou o Prey para onde vocês estão. Não sabes, aprende-te sozinho. Depois vejo no vídeo como é que sabes. Aprendo. Estás a ser um DIC. Estás a ser um DIC. Estás a ser um DIC. E não me despa... O que é que me despeisou? Um DIC que me despeisou? Um DIC que me despeisou outra vez. Estás a ser um DIC. Ah, tem a Cabeçainha para te, olhe. Ali. E para mim não tem nada? Não porque tu és preto. É que se é mesmo que comentem os racistas? Eu vou ser bando do Youtube por causa disto. Caralho. Está difícil de mexer. Sai-me do caminho. Vai, é só para uma loja. Vou-a-me embora. E custa de mim dizer-me como é que eu sou por aí? Custa, só de escutar umas escadinhas. E aí escadas para encontrá-las vou demorar um ano, eu nem sei que é uma escada. Vai embora ao preto. Isto é bowling. Isto é bowling? Um de coisas bem. Ah, encontrei essas escadas agora mesmo, elas estão mesmo na entrada e te dar uma boa, tentei. Eu acho que abri-te uma porta. Se voltares para trás eu tenho uma porta aberta para ti já. Se você quiser, eu não sei. É não é não é não é não. É não é não. Não é não é não. Ok. Estão na plataforma. Uh, missão. E apanhas tudo. Estão na ventilação. Estão na ventilação. Vai apanhar o que está lá dentro deste. pão pão terá pão com manteiga é tão bom yeah bro sic mima daqui a um pouco tenho que acabar o vídeo eu estou numa parte onde tem esqueletos me preocupes tu vais já voltar a spawnar agora mesmo eu não quero spawnar eu quero entrar com vocês eu quero provar a mim mesmo não consegui fazer umas obrigada demorou muito tempo miguel tu acreditavas em mim? não mimo miguel acreditavas não acreditavas sim claro sim claro olha para mim esperem ir por mim se eu estou a beber água o que está a fazer onde é que vocês estão onde é que vocês estão beijo não não e agora não como é que eu passo? não passas? não acho que eu fiquei preso agora mas tem que voltar a caminho quando isso se susexer ao máximo passei ok tem aqui lasers Ei, acertaste-me ao co... Olha aí! Fizeste propósito, então. Fizeste propósito, oh Nuno, vai-te foder. Fuck, tanto tempo para arranjar a... Vai-te embora. Tanto tempo para arranjar o quê? Para arranjar o fato e tu desrói-me. Estás vivo? Não, porque o Nuno quase que me matou. Ah, mas estás vivo? Já não tenho fato nenhum, há palavras eslovadas. Como é que eu posso me matar? Às vezes talvez é melhor jogar sozinho do contigo. Fogo. Ai de foder! Boca para o barulho. Deixado ou não? Oh Miguel, deixavas alguém mandar-te uma boca assim? Não. Eu quero arrumar para fora. Já vi pessoas a lutar por menos. Fogo! YOLO, you only live twice. YOLO, you only live twice. Morreram os dois. Morreram os dois já. Como é que tu passaste? Passando. Aparece aqui então? Aparece! 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 Sai do armário. Pai! O que é que tu tiver? O que é que tu tiver? Explode aí, manda tipo, é aí um tiro. Dos barris. Mas que seria interessante. Ah, agora desmontar É um elevador, oh meu deus É uma música aqui Oh Miguel, este jogo tem elevadores Holy shit Isso é tecnologia demais é de avançada Wow, tecnologia Tecnology Are people afraid of technology? Tecnology People are afraid of technology Tecnology You're going to die He's going to die He's going to die, Miguel he's going to die He's going to die He's going to die He's going to die We've at all right there's all gap S lanes I tell you He's going to die He's going to die He's going to die I mean he wouldn't, he's going to die Have to die The Kleiname They will stay Well the irony Você está para mim, idiota Espera para mim também Cuore-me Antes que eu... O que é que explodiu? Cuorem-se nos outros O que é que explodiu? Eu só tenho 4 balas Nesta arma de superfiche Eu tenho 76 E aí, não me ela Não AAAAAAAH Quem é que vai morrer? Eu vou morrer Eu até podia ajudá-lo Não é tarde demais Ajuda! Se ninguém me ajuda E morrer de queda Ah, mãe, que injusto Foda-se Foda-se Onde é que estás, dude? Estou aqui atrás Espera aí que estou aqui Para fazer a arma de dor Não, já está a ficar muito longo O que é que tem que acabar Tá, mas podemos continuar jogando Já aconteceu um jogado Depois vai voltar Começamos gravar outra vez Nós voltamos ficar para trás Ao meu Deus, esquece a passar Eu estou, eu sei, eu fiquei preso numa caixa Ah, só tem Impressionado E aí, eu fiquei preso Eu sei, eu li sumir Há por que tem que fazer Só tem que ser Por agora Olha, há cérebros de pessoas que não funcionam também quanto os das outras E isso não é uma lesão para gozás com ninguém, ok? Ok, explodeste-te com coisas puras Posso É por baixo que temos dito? Também boa Quase que tu morrestes Não foi nada, tem que sair de vida Pode-se-te me acertar Eu não sei, eu pensei que ela me destropava se não este Dig shot, onde é que está? Onde é que ela está a desparar? Bom! Olhem você Xau Ah, também vamos acabar isto de qualquer maneira O que é que se é isto? Queres que acesse? Eu já vou contigo Olha, vejo quando eu chego a acesse depois Ih, não sei, isso é complicado, sabes? Há pessoas que não têm um PC top-confer Não seja como for, vou ter que parar o vídeo por aqui Olha, anda cá, quero parar o vídeo contigo É? Não acaba, não mudas em mim? Não acaba Então pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Tenho que acabá-lo por aqui Este copoto está-me a matar Então é isso, olha, fui! E...